Que desespero velho, o negócio não dá pra ir mais rápido Pessoal, estamos aqui com um gamezinho da família Estilo Playstation 1 Isso aqui Temos um parquinho aqui onde a gente vai pegar e dar um rolê Isso aqui, olha a minha altura aqui mano Eu acho que eu tô com uns 3 anos de idade Parece que é uns 3 anos de idade aqui Cadê a mãe? Tá aqui não Vai tá perto ali né, vamos pegar e descer aqui pra essa parada Feliz, tô feliz, tô feliz Faz tempo que eu não vou no parquinho hein mano Nada mais justo do que a gente pegar e ficar descendo Nesse lugar que o tempo já ficou um pouco mais feio Eu acho que vai chover né, por nada não Eu não tô vendo ainda a minha mãe mano Eu não tô vendo a minha mãe É o menino do jogo lá rapaz Eu acho que tá um tanto quanto escuro esse lugar, tá não? Tem alguma coisa aqui mano Vocês escutaram o passo velho? Vocês escutaram né? Lanterninha, lanterninha Sou uma criança de 3 anos com uma lanterna agora Uma lanterna perdida Sorte que ainda tem alguma bateria sobrando Hopin agora, agora eu volto a perguntar Cadê a minha mãe? Nossa velho, eu achei que era alguma coisa meio estranha aqui Não dá pra gente pegar e sair aparentemente Olhando em volta né, só pra saber se tá tudo certo Olhando atrás Tá indo cada vez mais devagar esse negócio aqui Eu não tô gostando não Vamos lá, pra uma mesma volta né Vou fazer o que? Tô fazendo nada mesmo? Só tem isso pra fazer? É interessante É interessante Tem alguma coisa ali em cima? Eu acho que meu pai foi comprar cigarro Eu acho que meu pai foi comprar cigarro Não é por nada Em uma pequena cidade Está sumindo pessoas em massa Ambas crianças e adultos estão se... Ambas... Minha nossa Em uma cidade pequena As pessoas estão sumindo em massa Tanto crianças quanto adultos O detetive está trabalhando no caso E ele está dizendo que tem alguma coisa no ar Ele disse pra se alguma pessoa pegar E tiver qualquer informação sobre os casos Ou pegar e encontrar alguma das vítimas Pra falar com ele imediatamente Interessante Interessante Eu acho que... Eu que tô sumindo com as pessoas aqui hein mano Tá de boa Eu tô só no parque... Eu tô no parquinho brincando Eu tô no parquinho brincando Totalmente seguro A meia noite De uma sexta-feira 13 Mano Eu acho que eu vou pegar e tentar descer E eu vou voltar Oi amigo Tem alguém aí? Demônio você está aí Eu acho que estão precisando de ajuda galera Vamos correr lá dentro Pra pegar e ver se está tudo bem Porque eu... Esse sangue não estava aqui Malandro! Olá amigo Você está bem? Eita porra É... Eu acho que eu vou embora É vamos lá né galera Tem jeito né Eu acho que eu vou embora mesmo Vamos lá Vamos encontrar um amiguinho lá de baixo Aparentemente está um tanto quanto longa Essa descida E um pouco rápida Eu falei que eu gostava de aventura Mas nem tanto Eu não queria ir para o inferno Vai ter jump scare né? Vai ter jump scare né? O meu amigo Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô debaixo da terra aqui Aparentemente Nossa mano A gente pode pegar e segurar o espaço Pra gente pegar e... Agachar e andar... Devagarzinho Tudo errado Isso aqui é pra pular? Pro é tipo... Ah entendi É meio que pra gente dar uns puninhos velho Desculpa aí pela... Pela ignorância Estou curioso Pra saber o que queremos encontrar aqui Mano Deveria dar um pouco mais rápido Mano Dois mil anos depois O que que tá acontecendo? Mano Perfeito Continue assim Eu não tô querendo ficar Deslizando desse jeito não Mano Opa Chegamos no parquinho novamente É um tanto quanto estranho esse lugar aqui não? Sim Temos uma escadaria Não sei se conseguimos subir Conseguimos Ai mano Eu acredito que eu me assustei com isso aí velho Opa Chegamos E aí meu amiguinho Tem espaço pra mim aqui? Eu posso pegar e lavar suas roupas Cozinhar aí ó Posso até ajudar você a se livrar dos corpos O que que você acha da... O que que você acha da minha sugestão meu amigo? Eu acho que 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 é algo interessante Remove uma Coração tá acelerado Coração tá acelerado Acelera Vamos lá Eu falei meu rapaz Cê não quer fazer acordo comigo? Eu vou... Que alimentar? Eu pensava que era tipo Sei lá Eu ia jogar ele lá pra baixo Ah não mano Isso aqui é tipo um saco de corpo Eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui Não dá nem pra olhar Olá meu amigo Você pensou na minha proposta? Meu amigo Ah lá 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 Você está bem? Eita galera Olha o bicho aí velho Não 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 Eu falei que eu lavo só as roupas Ali 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 Eu não vi que tinha aberto mano Nego treme nas barras Beleza galera Eu vou cortar aqui novamente Agora eu já descobri que ali abre mano Eu não tinha reparado Vamos lá mais uma vez Mano eu tô alimentando um bicho velho Por que que ele quer me pegar mano? Totalmente desnecessário Opa chegou lá Olá meu amigo Conforme estávamos falando Eu queria te oferecer a minha ajuda Não né Ó eu vou falar mais... Não deixa quieto Meu amigo Desce rápido Ah ele vai atrás de mim né Correndo Socorro Socorro Minha nossa Que desespero velho O negócio não dá pra ir mais rápido Vai 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 Você tá doido Não mano Vai Eu tenho que ficar de olho ali na barrinha Que isso? A subida Não Pra que subida nesse negócio? Vai vai mais um Mais um Tomara que acabe aqui galera Tomara que acabe aqui esse negócio mano Vamos Minha nossa Passou a lerdeza desse maluco Eu esqueci que eu tenho 3 anos velho Eu tô pedindo demais pra uma criança de 3 anos O barulho tá chegando mais perto Olha isso Vai rapaz Não mano Vamos 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 Desliza conforme você nunca deslizou na sua vida Minha nossa Tá meio torto velho Ô tá indo velho Agora eu tô Tô pegando o jeito aqui mano Olha lá Cês viram? Eu tô Tô um ninja da Das profundezas aqui Cara eu tô com medo de olhar pra trás velho Eu sei que esse gráfico é tosco Mas tipo dá um desespero cara Olha lá esse querido maledeto Chegamos? Minha nossa Tá grande agora Nossa Ainda tem caminho Ó tá ficando longe É mas começou a piscar a minha cara aqui Muito interessante É agora que vem o jump né? Se for tá muito previsível Eu não vou me assustar Aqui tem coragem Eu tô com medo Não sei se eu olho pra trás Porque Vou olhar pra trás Olhei Não tem nada Eu sabia que não tinha nada Mano Ficou lento Eita 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 Tá um bagulho de sangue Entra aí Entra aí Entra aí Vai 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 pra dentro Esse é o tal do mula Retornamos para o parquinho Cadê meu pai que foi comprar cigarro? Nossa mano Nem o bagulho tá aqui mais Caraca velho Tudo bem Resete o game galera O gamezinho indie aí Se vocês quiserem Vou deixar o link na descrição pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido aí Esse gameplay E no mais é isso aí galera Muito obrigado por que o vídeo já tá aqui Até o próximo Valeu e falou Tchau 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 Tchau